Combat Cast finalmente confirmado! Primeiro Combat Cast de Mortal Kombat 1. Parece que a Netherrealm acabou pra vida, galera! E nesse vídeo vamos ver quais serão os personagens que vão ser mostrados aí na gameplay do Combat Cast, que é pertinho, hein? Olha a data e horário e os personagens que nós vamos ver aí no Combat Cast. Bora lá! Agora é oficial, acabou de postar, ó! Faz uns 5 minutinhos, eu já vim aqui, eu tava quase desligando o notebook aqui, que eu gravo os vídeos e já tive que ligar de novo. Pra vocês vim aqui com o trabalho, tá bom! Tá bom, vamos lá conferir finalmente, Netherrealm acordou pra vida, né? Dia 6 de julho, meu Deus, é semana que vem, né? Ainda bem, ainda bem que é semana que vem. Olha aqui quem serão os personagens, galera! É, sua espera está bem recompensado, será bem recompensado, esperamos muito mesmo. O primeiro Combat Cast começará na próxima quinta-feira, galera, dia 6 de julho, igual eu falei, às 10pm e 12pm CT, já vou falar o horário aqui de Brasília. Junte-se a nós para uma discussão sobre cameos, detalhes completos da gameplay do Scorpion e do Johnny Cage e muito mais. Então a gente pode esperar também trailer de revelação. Vai passar no canal lá da roxinha da Netherrealm, galera. Não sei se vai passar no YouTube, mas lógico, eu vou fazer lives, vou reagir com vocês também. Vamos ver o horário de Brasília, qual que é o horário. Olha, o horário aí para o Combat Cast é no dia 6 de julho, quinta-feira e um horário meio estranho, né? É, igual os Combat Casts aconteciam do Mortal 11, acontecia 5 da tarde também ali. Mudou! É às 2 da tarde, galera, o horário de Brasília. Brasília, às 10 Pacific Time, né? Até, eu acho que 10 barra CT Time ali, mas o horário de Brasília é às 14 horas. 2 da tarde começa o Combat Casts, um horário meio estranho, né? Porque sempre começava às 5 da tarde, né? No Mortal Kombat 11, mas no MK1 aí que a gente vai ver. O primeiro é a gameplay do Scorpion, que eu tô muito ansioso pra ver. E do Johnny também, do Johnny muito mais ainda do que do Scorpion, né? Eu sou muito fã do Johnny. E muito mais, né? Vamos ver que eles vão falar dos Camels, o que vai vir. Será que vão revelar o Reptile pela primeira vez? Eu alimei. São dois personagens muito fortes aí pra ser anunciado. Só o tempo vai dizer. E quinta-feira a gente se vê na live assistindo o primeiro Combat Cast. Muito obrigado, galera. E obrigado, Marcos e Stan, por ter me avisado de sair. E fui!